Bom, e o nosso palco vai agradecer muito agora a presença desse bonitão que eu adoro e que sempre emociona. Eu acho que ele é um excepcional e completo artista. Ele não canta com diafragma, nem com as cordas vocais, ele canta com a alma. Ele compõe trilhas sonoras que dão outro sentido a tudo. Peças teatrais, balé, cinema, produtos para televisão, enfim. É um grande nome da nossa música, que faz agora uma das trilhas do seu mais novo filme. Diria que é poesia pura e dom com as palavras na voz desse talentosíssimo amigo, Oswaldo Montenegro. Mérito é tudo dos santos. O erro e o pecado são meus Mas onde está nossa vontade Se tudo é vontade de Deus Às vezes não sei ler direito A lógica da criação O que vem depois do infinito E antes da tal explosão Por que que o tal ser humano Já nasce sabendo do fim E a morte transforma em engano As flores do seu jardim Por que que Deus cria um filho Que morre antes do pai E não pega em seu braço amoroso O corpo daquele que cai Se o sexo é tão proibido Porque ele criou a paixão Se é ele que cria o destino Eu não entendi a equação Se Deus criou o desejo Por que que é pecado o prazer Nos pôs mil palavras na boca Mas que é proibido dizer Porque se existe outra vida Mostra pra gente de vez Por que 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 nos deixa no escuro Se a luz ele mesmo que fez Por que que me fez tão errado Se dele vem a perfeição Sabendo ali quieto calado Que eu ia criar confusão E a mim que sou tão descuidado Não resta mais nada a fazer Apenas dizer que não entendo Meu Deus, como eu amo você Meu corpo está uma lixa Eu estou todo arrepiado Que texto, que texto monumental Osvaldo Que você fez Obrigado, muito obrigado Não agradeça Eu que tenho que agradecer Deixe por minha conta a gratidão Que texto, meu Deus do céu A lógica da criação Já está disponível no Youtube Mesmo quem não for ver o, não puder ver o filme Já está disponível no Youtube Com trechos do filme Porque isso é a trilha do filme Solidões Então o cara digita lá A Lógica da Criação E tem alguns textos do filme com a música Lindo isso, lindo Agora você imagina Depois de tanto prêmio com o Léo e o Bia Que aquilo ali foi uma coisa sensacional Sei lá quantas vezes eu vi Solidões deve ir pelo mesmo caminho Tomara, né? Solidões agora estreia dia 1º E fica em novembro, em 6 cidades No Espaço de Saúde e Cinema E já com uma trajetória Não sei se estranha ou talvez interessante Porque foi um filme diferente mesmo Eu comecei a pensar em muitas maneiras de falar da solidão Escrevi vários personagens, várias histórias E filmei todas E foi um processo muito louco Eu ia filmando cada história com um tipo de equipe Com um tipo de câmera, com um tipo de ator Então, por exemplo Deus meu É, por exemplo A Mulher Que Perde a Memória Eu filmei com a Vanessa de Acomo Com uma equipe muito sofisticada A solidão do Do Agreste Eu filmei em Pernambuco Com lavradores de verdade E eu ia pegando de dois em dois meses E concluía o filme Concluía entre aspas Mandava para alguns amigos Você foi um deles É Mandava o filme como se tivesse acabado Depois, de acordo com a opinião Eu dizia Não Não acabou E filmava de novo E tirava Do filme que eu te mandei Eu tirei 25 minutos Filmei mais 25 minutos Quer dizer, você tem um filme Que ninguém tem Que ninguém tem E que não é o que está no cinema Então foi uma aventura Filmar a solidão Foi uma grande aventura Uma aventura maravilhosa Dá uma olhada Nesse bairro Moram várias pessoas sozinhas Assim como em qualquer bairro do mundo Eu quero te ver, Lua Sou muito sexual Mas eu não gosto de toque humano Você é ruim, não Parabéns Esse aí tem vários apelidos Mas o mais comum É demônio O diabo O carfone é sinônimo, Arianna Pode chamar de De Lua Se o demônio aparecer Com os poderes de Jesus Eu odeio que me chame de senhor Tá claro, Mariana? A solidão é uma parada muito louca Porra, se é a cara Pra ser feliz Não dá pra olhar pra trás E vou falar uma coisa pra vocês A coisa mais bonita que eu já vi E na minha vida Foi o mar Asas Pra roubar o sonho bom do gás É, só ligar pra quem é destra, né? Ele é louco por mim É que ele detesta E me vê nervosa Eu vim pra fazer teste Para o seu filme Como se eu fosse personagem de um filme Eu era outra pessoa Mas eu perdi a memória Elas se amavam E achavam Que o mal Só voltou, Dario Só eu Eu lhe proponho, Mariana Te dar Tudo Sexo, poder, glória Em troca, Mariana Solidão Não é preciso entender as paixões Queria casar mesmo Todo mundo tem conflito, Sônia Minha filha, você terá um sucesso de alegria Só tem uma caveira? Caveira não tem Só a cabeça Gente, mas isso é um sonho Isso é uma coisa da mais alta qualidade São vários personagens Inclusive o diabo O diabo é um louco Mas a fotografia está tão bonita, né? Linda a fotografia A fotografia está linda Deslumbrante Está muito bonita Desculpa a falta de modéstia Porque não fui eu que fiz a fotografia Eu sou um diretor de fotografia Com quem tive a honra de trabalhar Maravilhosa André Horta A Pato Que é uma diretora espanhola Eu estou muito orgulhoso dessa equipe Eu estou empolgado Eu não tenho mérito nessa fotografia, não São diretores de fotografia maravilhosos Com quem tive a honra de trabalhar Mas já adorei quando vi ali E os personagens são assim Por exemplo A Vanessa Diaco É uma mulher que perdeu a memória Eu faço o demônio Que morre de saudade de Deus Então ele anda por aí Fazendo propostas indecentes Para as pessoas Um demônio sádico, divertido Tem o mineiro Que é um cara que vai embora De Minas Gerais Tentando ser famoso E vira músico de rua Tem os lavradores Tem o cara que faz o teste Para o filme Que também é um solitário Tem a terapeuta Eu não estou me lembrando de todos ali Mas apareceu várias Porque são muitas solidões Filbadas de muitas maneiras E o constante É Primeiro O tema Segundo Um certo humor Que perpassa Às vezes um humor escancarado E às vezes um humor mais sutil Mas sempre um humor Que mais E é isso Eu acho que isso é o que tem de construir O resto são mil histórias Um filme muito dinâmico Acontece coisa pra cacete Para não deixar o cara Cansar não Eu vou dizer Orgulhoso estou eu De ser teu amigo Mais uma do filme Mais uma do filme Olha que coisa linda Solidões A solidão é uma cidade Abandonada É uma carroça Numa estrada Que vai dar na escuridão É a feiura da mulher Toda arrumada Passeando na calçada Sem ninguém dar atenção A solidão é como um pássaro Um ferido Que voou mas tá perdido Sem saber a direção É como mão sem outra mão Pra bater palma Como um Deus que perde a calma Sem ninguém pedir perdão A solidão é como um nome Que se esquece Como um homem que envelhece Sem viver o que sonhou É como o trânsito Em plena madrugada É o poeta na calçada Que ninguém nunca escutou A solidão é uma atriz Sem a plateia É a abelha sem colbeia É barco à vela no sertão É a promessa do político Sem ética É a conta aritmética Em que o zero é a solução A solidão é uma bola Sem chuteira É a vizinha fofoqueira Sem vizinhos no portão A solidão é o rebolado Na mulata Quando a festa já tá chato E ninguém quer mais sambar não A solidão é quando o tempo vai embora Quando a gente perde a hora E o compasso da canção A solidão é quando o filme fica bobo Quando a gente perde o jogo Porque alguém fez gol de mão Pelo amor de Deus Essas analogias todas da solidão Rapaz Ficou legal? Bah, você para com essa brincadeira comigo Qual é o interesse que você tem E me deixar assim todo arrepiado Eu me lembrei que a hora que a lógica da criação Aquela primeira música não tá no filme que eu te mandei Não tá não Fiquei doido te falei Cheguei aqui todo arrepiado Não tá não Olha, presta atenção Solidões vai entrar em cartaz Em São Paulo No Rio de Janeiro Em Brasília Em Curitiba Em Porto Alegre Todos no Espaço Itaú de Cinema E em Florianópolis no Cine Espaço Dia 7 agora de novembro Você vai estar em Goiânia É a exibição única com bate-papo Papaz do filme No Teatro Rio Vermelho É verdade Dia 20 vai ter um debate em São Paulo Sobre o filme Solidões Você vai estar lá No Teatro Dias Gomes Que fica na Domingos de Moraes 348 Na Vila Madalena E no dia 2 de dezembro Você vai estar em Porto Alegre Sobre o filme na Livraria Cultura Que é o Shopping Bourbon Country Lá Eu só quero corrigir Porque Domingos de Moraes É na Vila Mariana Então não na Vila Madalena Como eu falei Então no Dias Gomes Está lá na Domingos de Moraes 348 Na Vila Mariana E dia 2 do 12 Já em dezembro Vai ter esse debate em Porto Alegre Sobre o filme Na Livraria Cultura No Shopping Bourbon Country Nessas cidades o filme fica em cartaz Sempre nesse cinema Itaú E às 6 da tarde Durante o mês de novembro Só o mês de novembro Vai ficar em cartaz do Solidões Só para lembrar Eu amo você Opa, muito obrigado E é mútuo Obrigado por ter vindo Não mais do que a você Olha que talento Que coisa impecável Esse cara Multifacetado Plural Dá para ficar orgulhoso De ter seu amigo Valeu É mútuo